Espírito Santo Seja bem-vindo, seja bem-vindo Fique à vontade aqui Seja bem-vindo Espírito Santo Tua presença é real Espírito Santo Tua presença é real Seja bem-vindo Seja bem-vindo Fique à vontade aqui Seja bem-vindo Toma o teu lugar Eu quero te sentir Podes me chamar Eu estou pronto a te ouvir O meu Espírito Torceia por ti Minha alma clama por ti Espírito Santo O meu Espírito Santo O meu Espírito Santo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Toma o teu lugar Eu quero te sentir Podes me chamar Eu estou pronto a te ouvir O meu Espírito Torceia por ti O meu Espírito Santo O meu Espírito Santo O meu Espírito Santo O meu Espírito Santo Seja bem-vindo Seja bem-vindo O meu Espírito Santo